Eu tô indo lá, todo dia eu tô indo lá, dou um beijo na minha véia, só leve energia positiva, só coisa boa, teve que mudar agora toda assistência médica, tive que comprar uma cama nova agora pra ela, porque vai facilitar muito os profissionais, e pra quem tá perguntando da vóinha, ela tem recuperado muito, muito melhor esses dias, antes ela não abençoava mais, ela não sabe que tava muito difícil dela falar, e hoje graças a Deus às vezes ela solta, então Deus abençoe, eu dizia, vóinha, quer que eu vá embora? Vá não, meu filho, então todos os dias tem sido dias de muita esperança, dias de muita fé, até porque quem tem Deus, tem tudo, a gente não pode desanimar, né? Então, quando ela tava no hospital durante 18 dias, ai gente, só Deus sabe como meu coração tava, porque ela estando em casa agora, os batimentos cardíacos dela tem melhorado, ela tem, ela sente, né, que tá dentro de casa, então ela tem melhorado, ela tá com a família, ela tá com quem ela ama, tá com os amigos dela que vai sempre visitar ela, e eu tô sempre, todos os dias, e o que tiver ao meu alcance, eu farei, sabe gente? É ainda o que me deixa mais, o que me deixa ainda mais tranquila, saber que o que tá ao meu alcance, de eu poder ajudá-la, de dar mais qualidade de vida pra ela nesse momento sensível, eu tô fazendo. Ela ainda continua com a sonda, mas a gente tem muita fé que ela vai se recuperar pra tirar, ela ainda continua com a sonda, mas a gente tem muita fé de que ela vai tirar essa sonda pra poder se alimentar melhor, voltar a se alimentar novamente, antes ela negava a água que a gente colocava na boca dela, hoje ela já aceita, então ela tem reagido melhor, sabe gente? A fisionomia dela tá bem melhor, graças a Deus, tenho certeza que Deus acrescentou muito mais anos na vida dela, porque não tem coisa pior do que você ficar com medo de perder quem você ama demais assim, sabe? Se a gente já dava valor, a gente começa a dar um valor absurdo assim que se diz, não, meu Deus, não tira essa pessoa de mim não agora, que eu acho que eu não vou aguentar, e eu quero agradecer demais a vocês por tanta oração, e gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, ó, não desanimem, quando você acha que aquilo que você tanto tem medo, ou aquilo que você acha que você nunca vai conseguir, se você tiver fé, eu garanto, a fé realmente ela move montanhas, viu? Porque todos os dias os meus joelhos estão dobrados, primeiramente pra agradecer a Deus, pra me livrar de tudo que for mal, livrar a gente de tudo que for mal, então nesse momento, se tá passando por algum problema, se tá desanimado, se acha que não tem mais esperança, cuidado, viu? Porque a esperança, ela é sempre a última que morre, e Deus diz pra você nesse momento que tudo posso naquele que me fortalece, eu espero, eu confio, e eu creio, e quem espera por Deus não cansa jamais, tá bom? Um beijo, meus amores. Um saudade, Dona Maria. Oh, meu Deus. Ai, que saudade, meu pai de céu, tá? Do meu filho. Tava que saudade. Oh, meu Deus. Tinha o cara.